A previsão para 2023 é que a tarifa de energia elétrica tem aumento acima da inflação. O levantamento da ANEEL aponta a alta média de 5,6%. A Bruna Macedo está com a gente e traz mais informações. Os custos da operação das distribuidoras devem aumentar no ano que vem. Então a energia elétrica dos brasileiros deve aumentar em média 5,6% em 2023, segundo as projeções da própria ANEEL. E é importante a gente lembrar que essa alta é maior do que a projeção que o mercado faz para a inflação do ano que vem. A edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo Banco Central, prevê que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, medido pelo IBGE, seja de 5,1% em 2023. Importante dizer também que, ainda segundo a ANEEL, o aumento na conta de luz varia, de acordo com a região do país e de acordo também com as distribuidoras de energia de todo o Brasil. Sendo assim, 22 distribuidoras, que representam 51% do total, devem reajustar o valor acima dos 5%. Sete distribuidoras devem aumentar mais do que 10%. 17 distribuidoras devem aumentar a tarifa em até 5% e outras 13 companhias devem diminuir o valor atual. Essa diferença de valores existe porque também existe uma variação nos custos das operações de cada distribuidora das regiões de todo o país. Esses dados todos foram apresentados para representantes da equipe de transição do governo federal, o novo governo eleito, da pasta de minas e energia em um encontro que aconteceu ontem, ainda de acordo com o material apresentado pela ANEEL. Nos últimos 12 meses, melhor dizendo, as regiões brasileiras que mais vêm pagando caro, as maiores tarifas são a região norte, nordeste e centro-oeste. De São Paulo, Bruna Macedo.